Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Minha gente, nesse vídeo a gente vai fazer a questão 43 do capítulo 3 do Halley de 10ª edição, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a questão fala. A questão fala o seguinte, os três vetores na figura 3-33 tem módulos A igual a 3 metros, B igual a 4 metros e C igual a 10 metros. O ângulo θ é igual a 30 graus, determine letra A a componente X e letra B a componente Y de A, do vetor A, letra C a componente X e letra D a componente Y de B, do vetor B, e letra E a componente X e letra F a componente Y do vetor C. E aí ele diz também o seguinte, se o vetor C é igual a P multiplicado pelo vetor A mais Q multiplicado pelo vetor B, quais são os valores de letra G de P e H de Q? Muito bem pessoal, eu representei mais ou menos aqui a figura 3-33 e a primeira coisa, o que a gente vai buscar são os valores dos vetores. O vetor A, ele vai ser igual a sua componente em relação ao eixo X, o AXI, porque ele está sobre o eixo X. O vetor B, a gente já percebe que ele tem um ângulo, um ângulo θ. E lá no estudo da soma das componentes de um determinado vetor, a gente observa o seguinte, quando esse vetor tem um ângulo, a gente vai somar as suas componentes e a soma das suas componentes será o valor deste vetor. Então aqui embaixo, olha, eu coloquei aqui, se a gente pudesse fazer aqui, a gente pode fazer aqui um triângulo retângulo, beleza? Então a gente pega esse triângulo retângulo e vamos colocar aqui. Então a gente tem o vetor B, representando aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo. A gente tem o BYJ, que é a componente do vetor B em relação ao eixo Y, né? Essa componente aqui é como se eu tirei ela daqui e coloquei ela aqui, beleza? E aqui embaixo a gente tem a componente do vetor B em relação ao eixo X, que é o BXI. Quando eu quero calcular o seno, por exemplo, desse ângulo θ aqui, vai ser o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Só que eu quero descobrir qual é a componente do vetor em relação ao eixo Y. Então o BYJ vai ser igual ao módulo de B multiplicado pelo seno. Eu peguei esse B e passei para o outro lado multiplicando. O mesmo raciocínio aqui para o cosseno. Então o cosseno vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí como eu quero saber a componente do vetor B em relação ao eixo X, então eu vou pegar esse B e vou passar para o outro lado multiplicando. BXI vai ser igual ao módulo de B multiplicado pelo cosseno do ângulo. Esse mesmo raciocínio que a gente fez para o vetor B, nós fazemos também para o vetor C. A diferença é que você vai somar os dois ângulos. Então veja que o vetor C vai ter um ângulo de 90 graus aqui, porque ele faz um ângulo de 90 graus com o vetor B, e ele tem um ângulo teta também. Beleza? Vamos lá. Então o vetor C vai ser igual ao módulo de C multiplicado pelo cosseno do ângulo teta mais 90 graus I, mais o módulo de C multiplicado pelo seno do ângulo teta mais 90 graus. Isso é em relação ao eixo Y, que é representado também pelo vetor unitário J. Tranquilo? Pois bem, pessoal, na questão ele nos fornece essas informações aqui. Ele disse que o módulo de A é igual a 3 metros. Ele disse que B é igual a 4 metros, C é igual a 10 metros e o ângulo teta é igual a 30 metros. Beleza? Então na letra A ele pede que na letra A determine a componente X e a gente já lê a letra B, que pede a componente Y do vetor A. Então a componente X vai ser igual ao módulo do vetor multiplicado pelo cosseno. Beleza? Como a gente aprendeu aqui. Então qual é o valor de A? Ele disse que é 3. E a gente observa que o vetor de A está sobre o eixo X. Ele não tem nenhum ângulo. O ângulo dele é 0. E o cosseno de 0 é quanto? É 1. Então A vale 3. 3 vezes 1 é 3. Então a componente AX vale 3 metros. Na letra B a componente Y vai ser igual ao quê? A vezes o seno ao seno do ângulo. Só que não tem ângulo. É 0. Seno de 0 é 0. 0 multiplicado por A que vale 3 vai dar 0. Então Ay é igual a 0. E a gente observa aqui que o vetor A não tem componente do eixo Y porque ele não tem ângulo e ele está sobre o eixo X. Na letra C ele vai pedir tudo isso só que em relação ao vetor Y. A componente X e a letra D é a componente Y de B. A mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então BX, a gente descobriu o que é quem BX? É igual ao módulo de B multiplicado pelo cosseno do ângulo. B vale quanto? Vale 4. vezes o cosseno do ângulo teta que é 30 graus. E cosseno de 30 é igual a raiz de 3 dividido por 2. Então quando eu multiplicar 4 vezes a raiz de 3, a raiz de 3 dividido por 2, isso vai dar 3,46 metros. Na letra B ele pede a componente Y, né? A componente Y do vetor B. Então o BY vai ser igual ao módulo de B multiplicado pelo seno do ângulo. BY vai ser igual ao módulo de B vale 4, o módulo dele é 4. E o seno de qual ângulo? Do ângulo teta que é 30 graus. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. 4 vezes 1 sobre 2 vai dar 2 metros. Na letra E ele vai pedir a componente do vetor C e ele vai pedir a componente X e a componente Y. No C é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, a diferença é que a gente vai ter dois ângulos. No C vai ser C, o CX vai ser igual a C multiplicado pelo cosseno do ângulo teta mais 90 graus. CX vai ser igual, qual é o módulo de C? 10 metros. O ângulo teta é 30 graus, mais 90 graus vai dar 120 graus. Quanto é o cosseno de 720 graus? Menos 1 sobre 2. Então quando eu multiplicar 10 vezes menos 1 sobre 2, isso aqui vai ser igual a menos 5 metros. E no F, o CY vai ser igual ao módulo do vetor C, que é 10 metros, vezes o seno de quem? De 720 graus. O seno de 720 graus é a raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplicar 10 vezes a raiz de 3 sobre 2, isso vai ser igual a 8,66 metros. Agora pessoal, também poderia ter feito assim, né? A metade de uma circunferência é 180 graus. Então como a gente já tinha 90 graus com o ângulo teta que era 30 graus, a gente já tinha 120 graus. A metade de uma circunferência é 180 graus, 180 graus menos 120 graus, a gente daria 60 graus. E aí eu poderia calcular esse triângulo retângulo aqui, considerando o ângulo de 60 graus. Só que com detalhe, a componente do vetor C em relação ao eixo X está no sentido negativo. Beleza? Só que sairia o mesmo resultado, porque o cosseno de 60 graus é 120. E o seno de 60 graus também é a raiz de 3 sobre 2. Então o CX seria igual ao módulo de C multiplicado pelo cosseno de 60. C na questão falou que era 10, multiplicado por 1 sobre 2, que é o cosseno de 60, e isso aqui seria igual a 5 metros. Só que lembrando que o CX está no sentido negativo, então ficaria menos 5 metros. O Y não altera, o Y está no sentido positivo, então o CY seria igual a 10 multiplicado pelo seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. 10 vezes a raiz de 3 sobre 2, isso aqui dá 8,66 metros. Depois ele diz que C é igual a P multiplicado pelo vetor A, mais Q multiplicado pelo vetor B. E aí acontece o seguinte, a gente sabe das questões anteriores, e olhando também aqui para a figura, que o vetor A vai ser igual a sua componente AX. Então eu coloquei aqui, substituí o vetor A pelo A, o AXI, beleza? Mais Q, que multiplica quem? O vetor B. E o vetor B vai ser igual a quê? A soma das suas componentes. Como ele tem um ângulo teta aqui, as suas componentes serão BXI mais BYJ, beleza? Então pessoal, então a gente tem aqui o seguinte, eu apenas só somei, eu juntei entre parênteses aqui o P que multiplica o AX e o Q que multiplica o BX, entre parênteses, eles multiplicado pelo seu vetor unitário I. Tranquilo? I mais o Q que multiplica o BYJ. E aí a gente sabe o seguinte também, né, que o vetor C, ele também é a soma das suas componentes. Então ele é a soma do CXI mais o CYJ. E acontece que a gente tem C aqui também. Então significa que isso aqui que está multiplicando pelo vetor unitário I, tudo isso aqui que está entre parênteses, vai ser quem? O CX. E aqui que multiplica tudo isso ali que está multiplicado pelo vetor unitário J, vai ser quem? O CY, beleza? Então a gente vem pra cá, ó, e a gente sabe que CX vai ser quem? O P que multiplica o AX, mais o Q que multiplica o BX. E o CY vai ser quem? O Q que multiplica o BY. E agora eu vou substituir esses valores aqui que eu encontrei nas letras anteriores, né, e agora eu monto o sistema. Então, o CX é menos 5, coloquei menos 5 aqui, que é igual a P que multiplica o AX, que é AX, é 3 metros, mais Q, e que é BX, 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 BX é 3,46, 3,46 aqui. Quem é CY? CY é 8,66, que é igual a Q que multiplica quem é BY? 2 metros. Agora, olhando aqui pra esse sistema, a gente observa que é mais fácil a gente encontrar o Q, né? Então esse 2 está multiplicando, eu passei por outro lado dividindo, Q vai ser igual a 8,66 dividido por 2, o Q é igual a 4,33. Já respondi a letra H. Agora eu vou responder a letra G, como eu já sei quem é Q, eu vou substituir na outra equação. Então, menos 5 vai ser igual a P, que multiplica 3, mais quem é Q? Acabei de descobrir, 4,33. 4,33 que multiplica 3,46. 4,33 multiplicado por 3,46, isso aqui vai dar 14,982. Como aqui está positivo, eu vou passar pro outro lado da igualdade negativo. Então vai ficar menos 5, menos 14,982. E esse 3, como está multiplicando o P, ele vai passar o quê? Dividindo. Então o P vai ser igual a menos 6,66. Beleza? É o P, ele vai passar 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 o P. Vamos lá.